Olá, sou Vera Corrade, palestrante da OZ Organize Sua Vida.com. Sou personal organizer e estou aqui hoje para mostrar para vocês como cuidar de uma peça de couro. Oi, eu tenho uma jaqueta de couro e ela deu uma pequena desgastada próximo ao ombro. Como que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho uma jaqueta de couro que ela está desgastada. Como eu faço para cuidar da peça? Uma jaqueta de couro, por exemplo, como esta, você pega um paninho macio, umideça com hidratante para couro, a vendas em casas especializadas, passe na peça e em seguida passe uma flanela seca e macia para tirar o excesso. Coloque em um local seco, que não tenha sol, deixe arejar por uma meia hora, uma hora mais ou menos. Depois pode guardar. Sempre lembrando que não devemos colocar peças de couro em saco plástico, porque o saco, ele deixa mofo, ele mofa a peça. Então ela tem que estar pendurada ou com uma capinha em TNT, que é um tecido não tecido. Ela protege bastante. E para quem tem peças em camurça, também podem ser escovadas com uma escova de cerdas macias. E para quem tem peças em camurça, também pode ser escovadas com uma escova de cerdas. Oi! Eu quero saber como é que eu faço para o meu sapato durar mais, porque fica sempre desgastado. E aí, como é que fica? Temos aqui um sapato masculino, que ele deve ser sempre hidratado, pelo menos uma vez por semana. Passe um mousse, que é a venda em casas especializadas. Esse mousse tem várias cores, tem preto, café. No caso desse sapato, nós temos aqui, é um sapato caramelo. Então não existe um mousse caramelo, você pode comprar um mousse natural, que é para cores específicas. Então você passa o mousse com um paninho macio. Após, você passa uma escova com cerdas macias ou até uma flanela, para tirar o excesso. E está pronta a hidratação do seu sapato. Para tirar esses vincos que ficam em sapatos masculinos, eu tenho aqui um tira-marca. Isso é vendido também em casas especializadas, que você coloca dentro do sapato, assim. Ele tira o vinco. Veja os dois. Essa é a minha dica de hoje. E a minha dica de hoje. E a minha dica de hoje. E a minha dica de hoje.